Essa aqui é a parte de dentro do Museu do Louvre, dentro da pirâmide de vidro. E para quem quer conhecer melhor o Louvre, ali é a entrada, o detector de metais, e a escapa desce para a subterrânea, porque o museu quase todo é subterrâneo. As pessoas vão lá na recepção, comprar tickets para fazer as visitas. E tudo isso lá embaixo, está embaixo da grande pirâmide. Grande pirâmide de vidro. É o início do Museu do Louvre. E eu tenho que mostrar a minha cara, senão vocês não vão acreditar que estou aqui. E eu tenho que mostrar a minha cara, senão vocês não vão acreditar que estou aqui. E eu tenho que mostrar a minha cara, senão vocês não vão acreditar que estou aqui. E eu tenho que mostrar a minha cara, senão vocês não vão acreditar que estou aqui. E eu tenho que mostrar a minha cara, senão vocês não vão acreditar que estou aqui. E eu tenho que mostrar a minha cara, senão vocês não vão acreditar que estou aqui.